Caixa plástica para ferramentas com rodas 24 polegadas da Irving. Alça metálica retrátil, sistema rápido de abre e fecha, seis organizadores destacáveis, tampa deslizante, rodas emborrachadas de 24 polegadas, orifício para cadeado, suporta até 40 kg. Feita em polipropileno virgem, super resistente, ideal para os profissionais que precisam acomodar todas as ferramentas de maneira segura e carregá-las pela obra.